Fala tu que eu tô cansada Se liga aí malvada, nunca agora eu vou mandar O som de um som diferenciado que vai te fazer dançar JS no comando, vai mandar pra todas elas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Ritmo contagiante, vai entrar na mente delas Manda pra safadinhas Eu vou no Rio, ritmo agressivo, 150 fluir Levando levadas que você nunca ouviu Eu vou no Rio Vibreza na vibe do Cove e o Cris Não tem bozão, te faz mexer, te faz mexer, te faz mexer Seja no Linz ou no PPG, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão, te faz mexer, pode começar Desce, 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 desce Não tem bozão, te faz mexer, tem todo o acaso